Teve um enquadro também que eu já tomei, que foi brabo. Tava até com o Seixês Flávio, o trabalho dele, o Rian Real Cria. Menor, bom parceiro também. Tava num Uber, mano. Que era meio que amigo nosso, tá ligado? Não era... Não tava rodando de Uber, tava rodando mais por fora do aplicativo. Visão. Aí tava indo lá pro estúdio da Oclã. Aí nós tava na Avenida Brasil ali, mano. Pô, Menor achando que tava na Califórnia, porra. O motorista. Porra, mão no volante, fuma baseada assim, ó. Foda-se, foda-se, foda-se. Cara, até cuspiu, desculpa. Eu te desculpo, eu te desculpo. Aí o Menor fuma, pá, pá, pá. Aí, porra, do nada, só escuta a alerta da sirene atrás, gente. No meio da Avenida Brasil, na hora que a gente tava fazendo o retorno. O Menor, ao invés de parar, o que o Menor faz, mano? O Menor tenta terminar de fazer o retorno pra parar o carro. Caralho, os caras botou aqui do lado, é que filho? Botou lado a lado, o cara botou meio o corpo pra fora já com fuzil. Nossa, isso dá muito medo, mano. Por que o que aconteceu comigo? Aí eu pensei muito o cara a matar. Cara, isso dá muito medo, viu? Eu pensei muito o cara a matar a nós, velho. Pensei muito, mano. O cara tava trastornado. Porque essa é aquela história, é um policial bonzinho e o outro muito louco. É, tem que ter um pra amenizar e um que cheira pó, porque senão não sabe o que vai fazer. Aí ele cheira a poupada porrada em todo mundo. Ah, pelo menos ela não viu. Já passei o dedo na alerta, que o Menor não tinha parado ainda, tá ligado? Aí eu tava no banco da frente. Azucrinado, filho. Aí eu tava no banco da frente, já liguei o alerta logo do carro. Falei, caralho, mano, tá maluco, para, para, para. Aí foi nisso que, pum, parou tudo. Aí os caras vêm esculachando. O cara com fuzil apontando pra gente, pá, pá, pá. Aí separou a gente. Aí pegou o Rian, levou pra um lado e deixou eu e o Menor, tá ligado? O Rian era o único negro da história. O meu e o Menor de branco. Eu já fiquei bolado, mano. Preto, 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 preto. Porra, tá ligado que é foda. Rian era o único preto. Preto, correto. Pode falar com vontade, é o único preto. Mano, bagulho... Eu fiquei, caralho, mano. O que os caras levou o Menor? Porque, porra, cês mais que ninguém sabe o que o bagulho é doido. Não tem como negar um bagulho desse, mano. Já fiquei na neurose de dar uma merda. Caralho, me pegaram o Menor, porque os caras estavam muito alterados, mano. O policial. Sumiram que ele longe da visão de vocês. Tipo, que a gente estava encostado na frente do carro. Eles levaram pra trás da viatura. Não dava pra gente ver, tá ligado? Ah, não. E nós chegamos... Dá um medo do caralho. Tu acha que tu vai morrer, mano. Tu não precisa mais nada. O carro pra caralho passando. Tu acha que tu vai morrer. Mano, o cara desenrolando, pá. Ah, é show baseado do Menor, que ele tinha jogado fora nisso que deu. Pô, aí que os caras ficam puto pra caralho. Aí pra um desenrolo, vai desenrolo, vem os caras pra falar pra mim, ó. Tá vendo ali a reta ali? Tem a delegacia a 100 metros. A 50 metros, antes da delegacia, tem a rua à direita ali, ó. Vocês vão ir na frente e vão entrar naquela rua ali. Sem fazer a... Sem fazer a larga, não sai. Meu Deus do céu. Porra, aí eu pensei de novo. Tipo, vou morrer pensando, vão me matar, gente. Pô, na moral mesmo, tu vê, mano. No Rio de Janeiro, o bagulho do Brasil acontece, mata criança, mano. Por que não ia matar a gente, tá ligado? Eu fiquei naquela de, pô, os caras a qualquer momento vão fuzilar o carro, vai ligar que a gente deu fuga. Porque se puxar a câmera, vai ver que os caras pediu pra parar. A gente fez o retorno. E pros caras é muito fácil, né, mano? Porque, tipo assim, pros caras é muito fácil, porque é um sistema, né? Eles matam quem a gente quiser, foda-se. Aí os caras, tipo, a gente vai até ali, vira a direita ali, pá. E eu já tipo, caralho, entrei no carro, já peguei o celular. A gente tava indo pro estúdio. Já mandei mensagem pra minha mina e pro China. Mandei dois áudios rapidão, foi a hora que a gente entrou no carro que eu consegui pegar o celular. Falei, ó, aconteceu isso, 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 tomando em quadro. Se aconteceu alguma coisa, foi a polícia. Só avisei, assim, tá ligado? Liguei o celular, bloqueei, botei no bolso. Entramos na rua, caralho, a rua é muito mandada, tudo escura, mano. Aí que eu pensei, cara, os caras vão passar o carro aqui do lado. Falei, vai meter bala, vai matar todo mundo. E o coração aqui, né? E o coração, pô, esse é ridículo, mano. Já morreu. Só de você pensar que, tipo, a polícia... É um bagulho muito ridículo, mano. Muito ridículo, mano, demais. Que a gente é doutrinado já com um bagulho desse, mas é um bagulho muito bizarro. No fim, o que deu no fim? Não, aí no fim foi aquela história toda. A gente saiu do carro, pá, os caras, tipo, ah, o lanche, né, pá. Eu tava com, acho que eu tava com 50 contos, que era pra me lanchar. Ó, eu perdi meus 50 contos. Rendo, tava com 10 contos, o cara também pegou os 10 contos dele. Aí mandou a gente seguir, fé, Deus. Nossa. Isso depois de, tipo, 20 minutos de terror. É. Vou morrer. Isso que eu tô supondo. Eu não tava com o suete, tá ligado? Tô supondo. Tipo... Imagina. Não pode falar também que, pô, nós tava certo, eu tava errado mesmo. Eu tava falando, o bagulho é proibido, mano. Não pode fazer isso, tá ligado? É, nada justifica, né, mano? Mas nada justifica, mano. Mano, é disso pra muito pior. Sabe quem paga o imposto da polícia? É você. É, mano. É você.